Aí, Alê, assim, a gente falou bastante aí de estoque, né, de negociações com fornecedor, só que às vezes a gente tá com aquele produto problema parado lá no seu estoque. Aquele produto que só tem reclamação do saque, o produto é devolvido e o produto não sai de jeito nenhum do seu estoque. Alê, o que a gente faz? A gente rasga preço de um produto assim, é melhor retirar ele de uma vez? Ou tem alguma estratégia, de repente a gente monta um kit, tenta deixar ele mais agradável? O que a gente faz? Primeiro, a gente precisa entender qual o tipo de reclamação que esse produto gera, tá? Se ele gera uma reclamação por qualidade, meu, você pode doar ele que o cara que recebeu vai vir jogar ele na sua cara de volta, vai ficar puro. Entendeu? Tipo assim, faz uma doação do negócio ruim, o cara vai te ligar e falar, ué, vem buscar esse tranqueiro aqui, cara, nem o teu pior inimigo merecia essa doação, entendeu? Então assim, esse é o primeiro ponto. Se a questão é qualidade, lote com defeito, ou você testa e minimiza isso, né, pra você poder tirar os problemas ou minimizar os problemas com percentual aceitável, mediante o volume que às vezes ele vai estar vendendo, tá? Ou tira de linha, joga fora, puta, ali, perdi dinheiro. Gente, eu cheguei a trabalhar com um overbird no começo do overbird, a gente tinha muito, tá? Eu coloquei mais de 20 mil reais de overbird na calçada pra alguém levar embora, porque só funcionava o Bluetooth dele, servia só pra animar o churrasco, porque o som era alto. Então servia só pra isso, mas o overbird, o skating elétrico já não funcionava mais. Então assim, eu optei por, ao invés de vender, falar, ah, só funciona Bluetooth, vender por 100 reais, sei lá, seria uma caixinha de som, né, pesada, porque tinha uns 8 quilos. Então, tipo, cara, não, eu joguei fora, literalmente eu joguei fora aquilo ali, perdi até bastante dinheiro com essa porcaria de sítio, mas eu joguei fora, tá? Então esse é o ponto. Qualidade, dá pra resolver? Então, ali. Agora, se é um produto, já aconteceu, tá, com um aluno nosso, dele subir o preço do produto, o produto vender, mesmo subindo, digamos assim, comecei com essa garrafinha, vou lá e coloco ela a 15 reais. Eu falo, cara, tem espaço no mercado. Coloco ela, a 15 reais ela tá vendendo, ninguém reclama, o produto é lindo, maravilhoso, vai embora, menos de 0,3% de reclamação, vai embora. Aí eu falo, não, dá pra eu vender a 45 essa garrafa. Aí eu vou lá e subo a garrafa a 45. Ela vende. Só que o público que tá comprando ela a 45 não é mais o mesmo público que tava comprando ela a 15. E aí, o que que aconteceu com esse nosso aluno? Ele começou a ter reclamação. Porque o público que tava comprando a 15 não ligava pra qualidade do produto da forma que ele tava. Quando ele subiu e pegou um outro público, o cara, pô, pelo valor eu achei que era melhor. E aí virou um produto problema. Então, o que que ele tinha que fazer? Ou vender mais barato de novo, ou tirar o produto de linha. Esse é um outro ponto ali dentro, tá? E a gente sempre pode substituir um produto, tá certo? Então, tipo, ali, eu vou usar, mas não pegar a garrafa que tá fácil, tá? Ou vou... Não, pega esse cabinho HDMI que tá na minha mesa. Que, cara, tem tanta coisa na minha mesa, vocês não imaginam. Se a mesa fosse maior, a gente teria mais coisa ainda. Ó, esse aqui é um... Se for pra caber, a gente vai empurrando. É, esse aqui é um cabinho HDMI. Digamos que eu coloco ele e ele começa a vender bastante e tal, tal, tal. Beleza. Aí eu vou lá e noto que o problema dele é só a qualidade. Mas que o mercado pra isso, existe um mercado. Eu posso optar por trocar por um produto realmente mais caro, com mais qualidade, tá? E evitar as reclamações. Então, primeiro de tudo, a gente precisa medir, tá? Até porque 70% das reclamações, elas podem ser minimizadas. Normalmente com teste ou com melhores embalagens. Tem vários pontos que podem te ajudar a minimizar esse problema. Até o EI, uma vez, um último caso. Uma vez aconteceu com uma empresa que a gente dá a consultoria. Que um lote, eles importam pratos, né? Prato, cara, cristal, vidro, uma porrada de coisa. Aí, uma grande quantidade de pratos, tá? Chegou quebrado. Só que eles não testavam. Porque era tão comum, tinha vindo um lote muito bom antes, eles mandavam bala. E aí, nesse segundo lote, começou a dar muito problema. No terceiro lote, ele não deixou de trabalhar com aquele produto. Porque o produto não era ruim. Ele só passou a abrir as caixas e conferir uma por uma antes de mandar para o cliente. Então, eles faziam conferências gigantes. Deixavam já, tipo, mil unidades conferidas. Beleza. Posso vender aquelas mil. E o que já ia ficando quebrado. Depois, eles fizeram uma negociação lá com o chinês para poder fazer a troca lá na próxima importação. Entendeu? Então, assim, nem sempre você precisa tirar um produto. Você precisa, primeiro, ter clareza do que está causando aquela reclamação. Até porque, às vezes, a culpa é sua. Sei lá, tinha que ir uma instrução melhor. Não sei. Tipo, é um produto de tecnologia? Será que não pôde uma frase aqui, assim, dizendo o que o cara tem que fazer? Tem que analisar, entendeu? Tem que analisar, entendeu? Legenda por Sônia Ruberti